Esse é o DJ Leão original, tá ligado? Mas esse é o DJ Leão, moleque do manco Preste atenção no que você vai ouvir agora A tropa tá te olhando, ô mulher não se acanha Vai desce e se arreganha, que que se arreganha Assume pra sua família que você virou piranha Desce e se arreganha, desce e se arreganha Que que se arreganha, sume pra sua família que você virou piranha Desce e se arreganha, desce e se arreganha Que que se arreganha, sume pra sua família que você virou piranha Essa piranha é do Parque União, gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volanda, gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca, ciclantona por dia Mas ele é canta, mas ele é canta, mas ele é canta Mas ele é canta, mas ele é canta, mas ele é canta Mas ele é canta, mas ele é canta Ela encostou e endureceu e a novinha ficou louca Quando vi o tamanho Pente boca Calma aqui, você dá no sacudir da porra toda Pente boca Pente boca Tranquila vem neném, porque o papai chegou Vem tranquila vem neném, porque o papai chegou Vem senta aqui no colinho Vem provar do meu leitinho Vem senta aqui no colinho Vem provar do meu leitinho Vem 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 Aqui o papai chegou Vem 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 Aqui o papai chegou Clube do pega só tem novinha sapeca Na 157 só tem novinha sapeca E se mata um parredom ela joga, 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 tcheca Espaça e bateu para ele E se mata um parredom ela joga, 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 tcheca E se mata um perredom ela joga, joga, tcheca E se mata um parredom ela joga, 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 e joga Jaime Esse é o DJ Leape original tá ligado Obrigado. Mas esse é o Estreleu, moleque do Mandela. Obrigado.